Raríssimo Ford Mustang de meio milhão de reais é destruído 20 mil antes de chegar ao seu novo dono. Modelo estava no final da viagem de 1.400 quilômetros. Receber uma entrega especial em casa não tem preço. Mas quando dá errado foi o que aconteceu com o proprietário de um belíssimo, até então, Ford Mustang Macho 1.971. O cupê esportivo em questão sofreu um acidente pouco antes de chegar ao seu novo dono. O cupo antes não é exagero. O carro foi vendido pela Leveone Classic Cars, uma concessionária de clássicos de Rochester, Nova York, para um colecionador de Davisonville, na Georgia. Uma viagem de mais de 14 horas e 1.400 quilômetros de distância. O acidente aconteceu quando faltavam apenas 20 minutos para a chegada. A picape Ram que fazia o papel de caminhão Segonha sofreu um acidente ainda não explicado. Há apenas fotos que mostram o veículo, uma segunda picape e o Mustang acidentados no gramado entre as faixas da estrada. Publicadas pelo pessoal do site Motorios, as imagens foram feitas pelo dono da loja, David James, que não falou mais detalhes sobre a colisão. Não foi anunciado o valor do prejuízo. Sabe-se apenas que um cupê do mesmo ano pode ser vendido em média por 60 mil dólares, o equivalente a 327 reais mil, valor que dá para levar um Ford Mustang para casa no Brasil. Porém, o carro em questão estava totalmente restaurado e poderia atingir uma cifra mais próxima dos 100 mil dólares, mais de meio milhão de reais. A versão acidentada é equipada com o famoso motor 429, capacidade cúbica que equivale a 7 litros. Foi o último ano antes da crise do petróleo afetar o mercado, o que deixou intacto o potencial do oito cilindros. São 380 CV e 62,2 KG FM, torque de V8 moderno. Capaz de ir de 0 a 100 km barra H em menos de 6 segundos, o cupê bem poderia ter sido dirigido até seu novo lar. Deram mole. Deixa seu like para ajudar o canal a crescer.